Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nosso Tricolor! Fala, Tricolindos e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! 57 milhões! Bom, vamos falar sobre esses valores e sobre Michael também, porque temos novidades para trazer para vocês. E eu vou dar minha opinião, e eu também gostaria que os senhores e as senhoras dessem a opinião sobre esse assunto, o Michael é um jogador que eu particularmente gostaria muito que viesse para o Bahia. Eu ouvi algumas pessoas, eu ouvi não, eu ouvi alguns torcedores escrevendo, opinando, não aqui no YouTube, mas nas redes sociais, de que Michael não faria sentido porque joga na mesma posição que Biel. Não, gente, por favor. Michael joga na direita, Biel joga na esquerda, só para início de conversa. Quem joga na direita é Ademir, com as mesmas características que Michael e Ademir. Só que eu acho que o Michael é um jogador mais qualificado do que Ademir. Michael, caso, que eu acho que não vai acontecer devido a tudo que eu vou trazer para vocês aqui, caso o Michael Bahia fosse para cima para tentar a contratação, ele entraria na vaga, por exemplo, onde joga Ademir. Ele não disputaria a vaga com Biel. Biel joga na esquerda, Michael joga na direita. Vou trazer também para vocês, eu fui no site do Botafogo, fui buscar informações sobre o nosso adversário. Gente, o time do Botafogo, o John Texto, é por isso que eu digo que ele é um conversador. É por isso que eu falo que o John Texto, ele é hipócrita. Lembra daquela história do teto salarial, de fair play financeiro? O John Texto está contratando e a torta é a direita, gastando milhões de dólares reforçando o time dele. E ele está correto. A minha questão aqui é o que ele falou com relação a ter um teto salarial e fair play financeiro sobre o Grupo City aqui no Brasil. Você vê que é tudo conversa fiada para tentar desviar o foco, tá? E bora falar também sobre o Bahia, que já está lá no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas é cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui do lado. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo. Olha aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Vamos começar esse vídeo trazendo informação do nosso Bahia. Claro, primeiro aqui sempre o Esporte Clube Bahia. E de cara já vimos a foto aqui dele. Lúcio Rodrigues indo lá para o Rio de Janeiro, jogador do Bahia. Chegada ao Rio, avante esquadrão. Bora lá, Bahia. Bora lá, Bahia. Bora lá, Bahia. Acorda, viu? Acorda. E aqui as meninas de aço, nossas mulheres de aço, falando sobre o belo resultado ontem, empatou em 0x0. E agora é aqui, velho. Agora é só elas ganharem o jogo aqui, né? O jogo é difícil e conquistar esse título também para o nosso esquadrão. Bora ouvir. A torcida Tricolor, primeiros 90 minutos, contudo com sucesso. Saímos daqui com empate. No próximo domingo, dia 4 de 8, às 11 horas, em Pituaçu, contamos muito com a prensa de vocês. A prensa de vocês é muito importante. A torcida gritar, vibrar, nos empurrar em busca desse triunfo, em busca do título. Então, a gente conta muito com a prensa de vocês. Desçam, compareçam, gritem, vibrem, torçam a gente. A gente vai em busca desse título por vocês. Bora, Bahia. Tá aí, velho. Eu vou fazer de tudo para ir para esse jogo. Eu vou fazer de tudo para ir para esse jogo. Calma, vou chegar aqui. Eu vou fazer de tudo para ir para esse jogo. Vou tentar de tudo quanto é forma, tá? O jogo vai ser no domingo, às 11 horas da manhã, ingresso, um quilo de alimento. Eu vou fazer de tudo para ir para esse jogo. Bom, e aqui, gente, a notícia péssima. Maílson, né? Infelizmente, Maílson acabou de falecer. Descanse em paz, ídolo. Hoje, nos despedimos de um dos maiores laterais da história do Bahia. Revelado pelo esquadrão e campeão brasileiro de 88, Maílson lutava contra uma enfermidade degenerativa desde 2010 e nos deixou nessa manhã. Agora o céu é quem terá a sorte de testemunhar seus arcos. O esporte do Bahia manifesta solidariedade aos amigos e familiares. Obrigado, portanto. Maílson, que é um ex-atleta do Bahia, um dos melhores laterais direitos que já passou pelo esporte clube do Bahia, tá? E hoje, ele descansou. A verdade é essa. Maílson vinha lutando contra uma doença degenerativa já há algum tempo. Ele, inclusive, já foi para alguns jogos do Bahia com todo o suporte da UTI móvel. Já foi assistir. E hoje, ele nos deixou. Que descanse um bom lugar. Paz aí para a família. Força para a família. E está aí. Mais um índolo nosso lateral direito que se tivesse hoje em plena atividade seria titular desse time do Bahia. Seria titular. Porque era muita qualidade. Os arcos. Afemaria. Só quem viu jogar sabe do que eu estou falando. Bom, gente. Bora continuar aqui agora o giro de notícias porque eu quero trazer para vocês mercado da bola, tá? Eu trouxe ontem a informação de que sobre o Michael de que o Bahia poderia tentar algo com relação a esse jogador e Jonas Stelman vai trazer aqui de que sim houve o interesse do Bahia, tá? Eu vou colocar primeiro o que Jonas Stelman falou e depois eu vou trazer valores para poder vocês entenderem mais ou menos como é que está essa negociação. Os meus amigos ontem gerou um boborim o possível interesse do tricolor baiano em contar com o jogador Michael do Au-Ilau. A verdade é que Michael não vai ficar no Au-Ilau. O Au-Ilau quer utilizar ali o espaço que está sendo tomado pelo Michael para um estrangeiro para inscrever novos atletas jogadores de renome mundial e o Michael vai rescindir o seu contrato com o Au-Ilau. O Michael tem um acordo verbal já de muito tempo com o Marcos Braz de que caso ele ficasse livre no mercado ele daria uma prioridade a um retorno no Flamengo. Entretanto, falando com o staff do atleta ontem pela manhã foi confirmado o interesse do Bahia no jogador, tá? O Bahia já procurou o atleta já conversou com o staff do atleta para poder entender qual é a verdadeira situação dele aí no mercado. Foi exposto aí para o Bahia que existem outros clubes inclusive o Flamengo interessado no jogador mas o Bahia está monitorando está olhando está próximo, né? E já entrou em contato até com o atleta para entender como é que seria valores o que ele pretende se realmente ele quer voltar para o Brasil e ao ser perguntado graças a Deus eu tenho muitos amigos aí no mundo do futebol e uma dessas pessoas trabalha hoje para o Michael então sempre está me passando algumas informações e evidentemente não adentrou muito no que foi falado na ligação foi uma videochamada no FaceTime fui no FaceTime e me disseram o seguinte que fomos procurados sim mas só para entender qual é o momento do Michael e se o Michael efetivamente ele quer voltar para o Brasil e o que ele está achando o que ele almeja para os próximos passos da carreira dele não houve uma proposta oficial não houve conversa de valores e tempo de contrato esse primeiro contato do Bahia com o Michael foi para poder entender quais são os próximos passos da carreira do jogador tá bom? essa é a informação referente ao Michael ligado ao Bahia como eu disse anteriormente o Michael tem um acordo verbal aí com o Flamengo bom, está aí galera para vocês eu também estou tentando apurar mais coisas com relação ao Michael estou aguardando algumas respostas mas de antemão o Jonas o que ele traz é basicamente pelo caminho também que está seguindo o Michael vai voltar para o Brasil ele vai sair do ao e lá o ponto primeira coisa ele vai sair do ao e lá a gente sabe como é o mundo do futebol a gente sabe como é o mundo do futebol mas ele vai sair do ao e lá até porque Neymar vai ocupar essa vaga de estrangeiro dele e ele pretende voltar para o Brasil o Flamengo está na frente porque já tem um acordo lá atrás quando ele jogou com o Flamengo porém nada impede que ele vá para um outro clube caso chegue uma proposta muito boa e uma dessas propostas muito boa é o que eu vou colocar aqui para vocês na tela com relação a Michael aqui ó Corinthians prepara uma oferta de quase 60 milhões para ter Michael Corinthians prepara uma oferta de 57 milhões do ao ao e lá da Arábia Saudita por Michael ex-nome do Flamengo a verba da proposta virá da Esporte da Sorte que também é patrocinadora do Bahia nova patrocinadora mágica do Corinthians e anunciada na última semana que destinou o valor para a contratação de reforço além do interesse do avião negro e do atacante Flamengo também estaria disposto a fazer uma investida para tirar Michael da Arábia Saudita via meu timão e ESPN aí o Esporte da Sorte que é o patrocinador do Corinthians patrocinador máster vai fazer essa boa vontade essa boa ação de desembolsar 57 milhões para tentar trazer o jogador Michael mas aqui no Bahia a gente não vê isso Esporte da Sorte poderia bancar um jogador fazer uma ação de marketing vou trazer tal jogador torcida do Bahia vamos cadastrar aqui em peso na Esporte da Sorte poderia também fazer isso eu tenho certeza que a torcida do Bahia abraçaria essa uma causa como essa por exemplo mas estamos aí vamos continuar aguardando agora eu quero trazer para vocês também sobre o Botafogo o Botafogo no próximo adversário do Bahia eu fui buscar informações do Botafogo e a informação que a gente tem do Botafogo vai de cara uma coisa assim até que surpreendente porque olha só o John Jackson que falou tanto sobre fair play financeiro sobre teto salarial ou algo do tipo ele simplesmente coloca aqui aqui no fogão net você vê reforço de 61 milhões Matheus Martins chega ao Rio muito motivado e feliz espera ajudar o Botafogo Botafogo fecha a contratação de Mohamed jovem meio atacante do Lyon e aqui você vê mais embaixo Panath Naikos rejeita a nova proposta do Botafogo por Vajanidis diz jornalista grego então assim não estou dizendo que ele está errado em contratar não ele está corretíssimo ele tem que reforçar o time dele mesmo gostaria que estivesse contratando que o grupo City também estivesse contratando mais jogadores para o Bahia mas a gente fica assim é meio incoerente porque a gente vê de um texto falar tanto dos outros falar tanto de fair play financeiro de teto salarial e quando você vai olhar a notícia do Botafogo cheio de contratações então você vê que é um hipócrita é um falastrão ele simplesmente quer mudar o foco da atenção para outras coisas enquanto ele vai trabalhando aqui caladinho enganando todo mundo a mim não engana de forma nenhuma é isso na ação vou finalizar por aqui tamo junto você é Bahia? então você está no lugar certo fui você é Bahia? se você é Bahia você está no lugar certo aqui é seu lugar eu vou finalizar por aqui eu vou finalizar por aqui